Deixa eu reagir aqui, o trailer, eu espero que esse trailer, não é trailer, é atriz, vamos mostrar as habilidades, mas tá tudo, tudo, eu espero que seja bem a gameplay dele, eu não jogo na jungle, caguei pra jungle, mas se a gameplay dele for foda, eu vou usar ele na, na top lane, eu usei no mid lane, eu uso ele em tudo, mas na jungle, porque jungle não é pra mim, mas vamos ver, né, deixa eu aqui, aumentar aqui um pouquinho, ó. Ah, tá em inglês, tá em inglês, gente, a carinha dele, dando jogo, morro, morro, cara, ele tá morro de maldade, meu Deus, que troco feio, Jesus, que troco feio, Eu vou printar, eu vou printar, que eu vou usar essa parte aqui no, na top lane, eu, Jesus, que troco feio, velho. Olha, ele vira o cabrito, gente. Ele vira o Orne, olha lá. Eu vou ali, velho? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL